Pela primeira vez no Shop Tour, Super Bazar Vertigo Absolu, um bazar que ajuda o projeto Down, certo Marli? Exatamente. Que assiste e orienta as crianças com síndrome de Down, as crianças carentes, certo? Por isso você vai encontrar qualidade, muito preço, as marcas, as grifes mais famosas de Paris, Vertigo, Absolu, Eternetê, Tupi, com preços, você não... Mulher, você não vai acreditar, é pra comprar, pra dar pra toda a família nesse Natal, certo Marli? Vamos começar mostrando aqui, ó, esse é um blazer, certo? Um blazer de malha. O detalhe é de? Pelica. Dá só uma olhadinha, ó, pelica, quanto você vai fazer? Está por R$70,00. R$70,00, quanto custava? R$360,00. R$360,00 custava. Nesse bazar que vai do dia 12 ao dia 20 de dezembro, do dia 12 de novembro ao dia 20 de dezembro, vai sair por R$70,00. Pasmem aqui, ó, mesmo preço, custava R$360,00, agora R$70,00 também tem o detalhe aqui. Em pelica. Em pelica. Vem correndo pra cá, você vai encontrar muita coisa legal aqui, ó, couro, calças de couro falso, essa é da Tarte One, com bolso, certo? Tem aqui pra você, da Vertigo, com detalhe, e o que veste bem, isso não é brincadeira, né? Muito bem. Nós homens ficamos pasmos na rua, quando vemos uma mulher com uma calça dessa aqui, e tem a calça jeans também, da Vertigo, com o detalhe aqui, né? De botão, quanto você vai fazer? R$41,00. R$41,00, vem correndo pra cá, porque tem muita coisa legal. Aqui você vai encontrar tops, muitos tops, pode escolher, do jeito que você quiser, olha, feste muito bem. R$10,00. R$10,00? R$10,00? Você não está acreditando? Não está acreditando? Vem correndo pra cá, ó, vestidinho, esse vestido lindo, maravilhoso. Maravilhoso, com detalhe, aqui atrás, quanto você vai fazer? R$42,00. R$42,00. Pasmem, qual é a marca dele? É Tupi? Tupi. Tupi? É. Aqui, saias. Pode escolher quantas você quiser, da cor que você quiser, com detalhe, aqui embaixo, tem calças também, quanto você vai fazer? R$35,00. R$35,00 é o Super Bazar Vertigo Absolu, de segunda a sábado, das 10h às 17h, na rua Monte Aprazível, 101, na Vila Nova Conceição. O telefone é 822-8257, acima de R$150,00, em três vezes sem juros. Pra você, não vai perder tempo, vem correndo, dá presente pra toda a sua família. Não perde, vem.